Coisa, eu tenho certeza. O que tem essa mala? O que é isso, criatura? O que é isso? O maluco! O que ele ouve lá? Tem mais coisas. É tudo seu. Abre isso aí. Ó, põe pra gente ver como fica. O que é que tá escrito? Eu amo Berlim. Põe pra você dormir só. Põe pra gente ver. Que legal! Eu amo Berlim. Tá ao contrário. Errou! O outro, o que é? Calma, deixa eu escutar. Dá um sorriso aí, Berlim. Dá pra ver. Dá pra ver. E o outro, o que é? Tô aqui. E esse preto? Uma blusa. Olha! Que linda! Essa blusa alemã? É da Alemanha. Eu amo Berlim. Eu amo Alemanha. Exato. Tem mais malas? Tem. Pode ter mais malas. Acabou tudo. Ai, só tem roupa, né, filha? O que tem na malas criaturas? É roupa, filha. Essa menina é louca. Vai tirar as roupas. Vai me ajudar a guardar as roupas. Eu entendi. Dá muito trabalho, né, Panda? Não. Dá? Dá. Mas não abre. Não abre. Tira essa tabela. Aí. Não tem nada. Ai, que pena. Cadê o leite? O que foi? Não tem nada aí. O que é isso? A mulher que você queria. Fala, fala alemã. Fala, obrigada, putio. Acabou as malas? Tira o leite. Não tem nada aí. Tá vazio? Inclusive, vem em cima. Vem em cima. Outra. Outra. Ah, Chique. Tá vendo? Ai, que coisa mais linda. Falou, obrigada, putio. Duas bonecas. Vai estar o pessoal aqui.